Vamos ao vivo então com o Alfredo Neto agora? Vamos lá, vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, tivemos nesse final de semana uma apreensão de drogas lá no bairro Sete Sul. Uma grande apreensão de entorpecentes. A polícia militar, por meio da rádio patrulha, fazia fiscalização de rotina ali no bairro Sete Sul, fazendo ali o patrulhamento, quando avistaram um homem que já é velho conhecido no setor policial por desconfiança de estar vendendo entorpecentes. Ele estava na frente da residência, se preparando pra sair junto com a esposa, quando os militares fizeram uma abordagem, fazer uma revista no carro e na pessoa. Dentro do veículo e com o homem, nada de ilícito. Mas os policiais acabaram recebendo uma ligação pelo 190, dizendo que dentro da casa havia entorpecente. Então os policiais indagaram se poderia fazer uma fiscalização, uma revista dentro do imóvel. O homem disse que não tinha problema nenhum, os policiais poderiam revistar. Dentro da casa, os policiais encontraram 12 quilos de drogas, 6 quilos e 197 gramas de crack e 6 quilos e 200 gramas de cocaína. Droga essa que seria levada para Araçatuba. O homem disse que teria pego a droga aqui mesmo em Tras Lagunas, recebido via transportadora e que essa droga seria entregue em Araçatuba. Ele recebia pelo frete fazer o serviço aí de cavalo doido, levar a droga de um ponto ao outro e que por frete ele recebia aproximadamente 5 mil reais. Dentro da casa, os policiais também encontraram aproximadamente 970 reais em cédulas que ele iria utilizar na viagem para abastecer o veículo e também para se alimentar. Agora, a polícia civil está investigando o caso, abriu um inquérito para tentar identificar quem seria a pessoa lá no interior paulista que receberia o entorpecente e quem teria mandado aqui no Mato Grosso do Sul para ele. E há quanto tempo esta movimentação criminosa estaria acontecendo? O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC e da DEPAC já para o presídio de segurança média, aonde irá aguardar pela audiência de custódia. Ana, antes de outro tráfico de drogas, vamos falar de uma perturbação que já foi um pouco mais à noite, está tirando isso seco dos moradores ali da rua Bruno Garcia, no cruzamento com a Duque de Caxias, aonde existe um 24 horas, uma conveniência de venda de bebidas e na frente uma boate. Todo dia a polícia é chamada ali por conta da perturbação da tranquilidade, som alto, veículos estacionados inadequadamente e com som automotivo torando durante a noite. Neste sábado, a polícia militar mais uma vez foi ao local e mais uma vez saiu carregado. 15 notificações por perturbação da tranquilidade, poluição sonora, estacionamento irregular em via pública, além de outros crimes comuns. E aproximadamente 4 veículos foram rebocados pela polícia militar e levados para o pátio do DETRAN, o departamento de trânsito do Mato Grosso do Sul, por conta de irregularidades. A boate foi aberta há alguns meses e desde então, alguns moradores ali da região vêm reclamando com a polícia militar por conta da perturbação da tranquilidade, o som alto que tora durante a noite. O ambiente, ele ainda tem uma acústica, mas mesmo assim não impede o barulho. O problema maior são as pessoas do lado de fora, que estacionam o veículo, abrem o porta-bala e colocam o som a todo que é direito. A polícia militar recebe tanta reclamação desse local que já colocou ali esse trecho como uma parada obrigatória para as viaturas, que do centro já tem que se estender até aquela região para fazer rondas e qualquer viatura que sair da zona sul para a zona norte ou da norte para sul tem que passar pelo local para fazer uma fiscalização para ver se o pessoal não está excedendo no seu direito de ouvir uma música sem perturbar a vizinhança e, é claro, sem cometer crimes de trânsito. Agora, voltando a falar de tráfico, Ana. Ontem, a polícia militar prendeu um rapaz de 23 anos ali na pista de skate. Na pista de skate, os policiais do Getão estavam fazendo uma fiscalização quando abordaram um rapaz e, com ele, foram encontradas ali aquelas bolinhas de Pokémon. Os policiais estranharam pela idade do rapaz e aquele objeto por fazer uma revista onde encontraram algumas porções de maconha e crack, além de alguma quantidade de dinheiro. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E daqui a pouco, Ana, voltamos para falar de violência, agressões registradas na DEPAC neste final de semana.